e aí e aí e aí e aí e aí beleza mas não quero dizer nada o sapato 50 por 50 por 30 de altura as brocas bem funda e olha aqui como é tudo vibradinho no esquema o marceu a estrutura boa o cheio acabamos do momento e é isso aí o concreto zé nós começamos do cheio de acabamos nesse exato momento e beleza o brigo a gente vai passar por aí beleza mas não quer dizer nada o sapato 50 por 50 tá de altura as brocas bem funda e olha aqui com o que é tudo vibradinho no esquema o marceu Estrutura boa Acabamos nesse exato momento E é isso aí Concretas é a nossa Começamos nesse exato momento Que beleza Enfim Prontinho Completo pesado É beleza Não quer dozenar Sapato 50 por 50 30 de altura As brocas bem fundas Olha aqui como é tudo vibradinho Tudo no esquema Macio Estrutura boa Tudo cheio Acabamos nesse exato momento E é isso aí Concretas é a nossa Começamos nesse exato momento Abrindo nesse exato momento E beleza E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.